Bem amigos da Rede Globo, daqui a pouco todas as emoções de Brasil e Argentina, um super clássico, o maior clássico de rivalidade e importância no futebol mundial. Pequenina a torcida da Argentina, confesso que esperava uma presença argentina maior aqui no Mineirão. Mineirão que a essa altura já está, não diria que 100% lotado não. O jogo está por começar. Tem muita coisa para acontecer, depois a gente fala dos números, do fantástico equilíbrio que existe nos números de Brasil e Argentina. Livre os dois times que estão lá embaixo, fechando a classificação, Renato Augusto descola o lançamento, a bola vai direto para o goleiro Romero. Reis abertura pela direita, Pérez recebe, vai passar o Sabaleta. Ele cortou bem para o bem, está bem habilidoso. Olha a tabela, olha a chance. Defesa, insiste o Brasil. Fernandinho tocou de lado, a bala russada, o chute de longe. A tentativa que foi do Renato Augusto. Minha mão na Copa América. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina, que bomba! E a defesa, uma bomba do Bíria e a defesa, olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil, foi muito bem, ela desviou. E o outro joga. As partidas da Liga é muito normal na Europa, isso. Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater para o gol daí. Olha a bomba, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! Brasil! O gol! Brasil! A fita de Felipe Coutinho! Do jeitinho que ele gosta! Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo! Cruzado! Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol! Olha, se fosse na época em que nós pedimos ao jogador assinasse o gol, o Casa Grande assinou o gol em tradição da Globo, o Júnior assinou o gol em tradição da Globo. Eu diria, assina aí, Felipe Coutinho, que esse gol é a sua cara. A cara dele, Casa Júnior. Um jogo complicado, o jogo estava muito de marcação, ninguém estava conseguindo criar nada. Foi o Felipe Coutinho que tomou a iniciativa de sair lá do lado direito dele, se movimentou aqui para o lado esquerdo e puxou toda a defesa para cá, só que ele ficou sem marcação. A Argentina vai ter que sair para o jogo. Nesse momento a situação dela é dramática na tabela. Vai dar bola, batida de longe. De Alisson. Nomes se guardam nesse momento. Eu fui meu treinador em 1985 também, eu tive... Segura aí, segura aí, que a Argentina vai ter todo o chegar com o Messi, mas ela chega em baixo. Aí o Pérez partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer, Casa Grande e Júnior. Vai levar para o lado. Ele pega por baixo, sabe se a barreira pular, ele pega por baixo. Aí é o Coulombardi, se foi na barreira, e na barreira ficou. E por aí ficou. E eles estão pedindo o toque. Se tivesse visto. Aí vem bola para a área, pressão da Argentina. Alisson tenta sair. Ficou esquisito, saiu esquisito, ficou preso. Os jogadores brasileiros e argentinos. E olha o contra-ataque brasileiro, a posição é legal. Vamos embora, Gabriel Jesus. Parte para cima dele, faz esse sozinho. E cara, é o Neymar. É o Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho, ele tentou o toque. Que ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. No sábado, o treino, como eu já disse, no mesmo horário. Olha a Argentina chegando. Cruzamento do Mass. A enfiada de bola do Di Maria. O Arnaldo disse mesmo que ele entrou assustado. É, o pessoal fica botando um monte. Olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus. Partiu a cor, pelo menos. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Do Brasil! 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 Neymar Júnior é o nome dele. E se nós estávamos querendo alguma coisa do Gabriel Jesus, está aí, ó. Pegou, dominou, ganhou no corpo, olhou. Escolheu o momento certo, tocou no Neymar, espera assim. Faz, Neymar. Faz e me dá um abraço. Linda jogada do Gabriel Jesus. E a finalização perfeita do Neymar. Dois, Brasil. Zero. Argentina. Todo mundo vibra muito. Que resultado no primeiro tempo. Que já vai terminar gol, legal ou não? Legal. Passou no momento certo. O Neymar correu no momento certo. E pela primeira vez, o Neymar marcou contra o Messi. No quinto confronto entre os dois. E lá partiu, chega de volta, ele pela esquerda com muita velocidade. Olha o cruzamento. O Gabriel Jesus chegou. A bola chegou com o Messi. É o Paulinho agora, com uma experiência que dá marcação em cima dele. Cruzamento, olha o som. Deu uma chamada rasteira. Olha a enfiada de bola. Alisson, sai do gol. Aí Gabriel Jesus. Tocou atrás pro Paulinho. Penetração do Paulinho. Tentou a boa jogada aí, dá e lá do gol. Olha a chance. Faz Paulinho, faz Paulinho. Faz Paulinho. Tentou o gol, podia ter batido de primeira, ele quis driblar o goleiro. E se posicionou. Aí o Messi. Não pode dar espaço. A bomba na rede pelo lado de fora, de Maria. Olha a Argentina ficou muito perigosa. Vamos ver. Daniel Alves. Vai que acerta. Vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita. Partiu, bateu. O Brasil está ganhando a Argentina por 2 a 0 e a Venezuela ganhando a Bolívia por 2 a 0. E lá vem o Brasil de novo. Renato Augusto faz a abertura. Felipe Coutinho, traz pro meio. Vai pra esquerda que lá você gosta de jogar melhor. Aí Marcelo. Tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus. Passou. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Brasil. 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 Para o Rio, o nome dele. E ele merecia pelo lance anterior. Olha. O esforço do Renato Augusto, fundamental, acreditando nessa bola de linha de fundo. Tocando pra trás. E o Paulinho chegando. Aí não deu chance pra zagueiro, pra goleiro, pra ninguém. Meteu pra dentro, saiu pro abraço. Se a outra, o Zavaleta tirou em cima da linha. Essa Paulinho meteu pra dentro. 3 para o Brasil. 0 pra Argentina. Vai começando um chocolate do Brasil pra cima da Argentina. O Brasil é muito melhor no jogo. Na metade do primeiro tempo começou a tomar conta. Agora com essa escalação que o Balza colocou, todo mundo pra cima. O espaço que ele deixa atrás. E a defesa da Argentina, ela é fraca. É a defesa mais fraca da Argentina nos últimos tempos. O Brasil tá saindo pra cima. A falta favorece a seleção da Argentina. O Brasil vem todo ali atrás. Messi. Já tentou o lançamento. Toque pro meio. Esse lance foi de perigo. Nesta rodada de muitos gols. Teve uma coisa. Não tô gostando desse resultado, não. Tocando bola o time brasileiro. Chegando. Olha a chance. O Neymar ainda ficou falando com alguma coisa com o juiz ali. Não houve nada. Absolutamente nada. Mas chegou outra vez com chance do quarto gol. Pra buscar o ângulo do rolero Alisson. O lance é de perigo. O Lionel Messi. Ele é um gênio pra cobrada. E bateu Alisson. Bateu no canto que não devia bater, né? Neymar já tá pedindo lá pra esquerda. Pra receber. Já recebeu. Já vai pra cima. Parte pra cima do Zabaleta. Vai pra cima do Zabaleta. Partiu ele. Fez o cruzamento. Não chegou no Gabriel Jesus. Por que Funes Mori fez o corte? Gabriel Jesus insistiu. Brigou pela bola. O goleiro saiu. Ela ia passando. O Romero pegou. O menino Gabriel Jesus é a primeira vez que tá jogando a seleção principal contra a Argentina. Ele não tá nem aí sem Argentina. Depois vocês falam. E lá vem o Brasil. Queremos mais. Bola de linha de fundo. O campo estreitor. Paulinho arrancou. Enfiada de bola pro Neymar. Agora o goleiro saiu. Ele driblou. E o campo acabou. Tinha Paulinho por ali. Prefriu inverter. Jogou do outro lado. Renato Augusto. Aí o capitão. Daniel. Chegou sozinho. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Ele tentou. A enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar pro Firmino. O casarelo não dá vontade aí de fechar o olho e dar uma pancada. Mas o Renato é um grande jogador. Ele não é egoísta. O goleiro tava fechando. Mas é bacana. É bacana. E lá vem o Brasil. Vem com o Marcelo. Faz o toque. Bola pro meio. Tem a chance ainda. E olha. 3 a 0. E tentando o quarto gol. E quase chegando no quarto gol. E o casarelo insistindo. E o Neymar teve a chance. Furou. Muito, muito importante isso. Falhou o Marcelo ali. Ele não podia falhar o Messi. Será que vão dar uma chance pra ele? Partiu. Tiago Silva. Lá veio o Messi. Tiago Silva cortou. Foi bom. Entrou até num lance importante o Tiago Silva que entrou no final. Na única arranca. E depois. Espere o inesperado. Porque Marcelo Adneto recebe sangue no Adnayt. A pouco. Centro de campo. O senhor Julio Bascunha. Grande vitória brasileira. 3 a 0 em cima da Argentina. E o Mauro já falava há quanto tempo o Brasil não ganhava com 3 gols. De diferença da Argentina. Desde 2007.